Em uma escola, 220 crianças foram entrevistadas sobre o tipo de música que eu gosto de ouvir. 187 crianças disseram gostar de sertanejo, 125 disseram gostar de pagode. Sabendo que todas as crianças gostam de pelo menos um dos dois tipos musicais, que não lhes foi questionado sobre outros tipos, quantas crianças gostam de sertanejo e pagode ao mesmo tempo? Olha só, galera, ele pediu que engorde sertanejo e pagode ao mesmo tempo. Então, isso é interseção. E anota aí, que no método MPP a gente ensina. Todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos. Acabou. Tá bom? Renato, como é que eu sei que o problema é de conjuntos? Tem interseção. Tá bom? E aí, com o método dos 50, a gente já interpretou que é conjuntos. Na técnica R, a gente vai saber o que vai fazer. E, de cara, todo problema, anota isso daí, esse bisu é maravilhoso, maravilhoso. Esse bisu aqui é maravilhoso. Todo problema que pede a interseção... Opa, calma aí. Todo problema que pede a interseção de dois conjuntos, você sempre vai fazer isso aqui. Soma tudo, menos o total. Beleza? Soma tudo, menos o total. Pediu a interseção de dois, o que é que tu vai fazer? Soma tudo, menos o total. Acabou. Soma tudo, menos o total. Como assim? Vamos lá. Você tem um total, vou separar aqui, o total de 220 crianças. 220. As 180 gostam de sertanejo. Né? 180 não, perdão. 187, pra não sair errado. 187 gosta de sertanejo. 125... Ó, é a galera do pagode. 125 é do pagode, né? Aí ele pede quem gosta de sertanejo e pagode. Ou seja, ele tá pedindo a interseção dos dois. E dois? Opa, como é que eu faço pra achar a interseção dos dois? Soma tudo. Eu vou somar 187 com 125 e vou diminuir do total, que é 220. Acabou. 187 mais 125, quanto dá? 125, isso daí dá 312. Então a interseção de dois vai ser 312 menos 220, né? Menos 220. Quanto dá? 92. Então tá aí. A interseção dos dois é 92. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato, do dia da prova? Agora tu vai. Marco V da vitória, letra C.